o 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 Os carros não estão aqui para a gente procurar o preço. Parabéns! Parabéns! Um pequeno de pessoas que vão acessar as bezerrinhas para criar. Essas bezerrinhas brancas, tá? Quanto? Oi? Essas bezerrinhas brancas. Vamos pegar para R$1.500. 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 É seu, amiguinho, a bezerrinha Oi É seu, é É do palega mesmo